Você penetrou como o sol da manhã E em nós começou uma festa pagã Você libertou em você a infernal cortesã E em mim despertou esse amor atormentado e mal de satã Você me deixou como o fim da manhã E em mim começou essa angústia, esse afan Você me plantou a paixão imortal E malção que se enraizou E será meu maldito sinal amanhã E agora me aperta a aflição de chorar louco e só de manhã É a seta do arco da noite sangrando-me agora São lágrimas, sangue e veneno correndo no meu coração Formando-me dentro esse pântano de solidão E agora me aperta a aflição E agora me aperta a aflição de chorar louco e só de manhã É a seta do arco da noite sangrando-me agora São lágrimas, sangue e veneno correndo no meu coração Formando-me dentro esse pântano de solidão Morando e veneno correndo no meu coração Que vai samples de escala louco e clarinha Legenda Adriana Zanotto